Música Olá, um estudo realizado pelo hospital Shenzhen Kangin na China acabou sugerindo que o consumo de vinho pode aumentar a proteção contra a covid-19 Vale ressaltar que isso é um estudo preliminar e ainda precisam várias fases de testes para que ele seja 100% comprovado Entretanto, os resultados ainda são promissores De acordo com os pesquisadores, a pessoa tomando de 1 a 4 copos de vinho tinto, branco ou então champanhe por semana pode ter a sua proteção contra a covid-19 aumentada em até 8% Entretanto, quando trata-se do vinho fortificado, essa proteção é ainda maior, podendo subir até 12% caso a pessoa tome de 1 a 2 copos por semana Vale lembrar novamente que esse estudo ainda não está 100% comprovado Os cientistas identificaram uma substância na uva, que também é encontrada em diversas outras plantas, em diversos outros frutos Que ela é capaz de proteger estas vidas na própria natureza contra vários tipos de micróbios E na fabricação do vinho, ela é transportada para a bebida Gabriel Barbosa para o Tiro 90 E na verdade, o que é 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 o